Se tem uma coisa que toda franquia jurássica sabe fazer, são momentos memoráveis. Como o primeiro encontro com a T-Rex, a cozinha dos raptors, o ataque da T-Rex aos galhos, a jaula dos piteiras e por aí vai. Então, nada mais justo que um top 10 do meu ponto de vista das cenas mais marcantes em todos os filmes da franquia, incluindo os novos. Já vou aproveitar para pedir que você deixe aí nos comentários quais são as cenas mais marcantes para você. Deixe o seu top 10 aí embaixo. E já que essa lista é longa, vamos iniciá-la logo. Bora lá! Em décimo lugar temos a incrível cena da Rex indo resgatar as crianças e o homem. Logo após a Claire atraí-la para um confronto esperado por muitos durante o filme todo, a Indominus vs T-Rex. O momento da corrida da Claire desesperada para salvar suas crianças e seu amado, ao ponto de se colocar em risco para atrair a Rex diretamente para as garras da Indominus. Uma cena com certeza memorável e a chegada da Rex é ainda mais. E merece com certeza o nosso top 10. E em nono lugar temos algo que até então nunca havíamos visto antes na franquia. Um grande estouro de manada de herbívoros, correndo desesperados dos caçadores em Jurassic Park 2. Com certeza é uma grande cena para muitos, até então bastante memorável, porque é nela que vemos pela primeira vez de pertinho muitos herbívoros que antes não tínhamos visto ou que víamos de longe. E agora estavam aos montes correndo um ao lado do outro. Épico demais! Se um T-Rex já é bastante ameaçador dentro da floresta, agora imagine em meio à cidade. E é aí que entra o nosso oitavo colocado, o ataque do T-Rex em San Diego. Uma cena clássica ao qual Buck, o T-Rex, deixa a ação mais intensa enquanto começa a perseguir Ian Malcolm e sua namorada que carregavam o filhote Junior. Uma sequência clássica de perseguição em meio à cidade, junto com o terror. Algo até então nunca visto antes na história do cinema. Dinossauros dentro do meio urbano. Pelo menos não na qualidade do Spielberg. Em sétimo lugar, temos a gaiola da Engen. Quando a equipe de Alan se perde no interior do gigantesco complexo, vemos pela primeira vez em uma sequência de ação memorável com os temidos pteranodontes. Eles já haviam dado as caras anteriormente, mas essa era a primeira vez que víamos de tão perto em uma sequência de ação inesquecível para qualquer fã da franquia. E é claro que o sétimo lugar vai justamente para a aparição desse monstro. Na neblina, quando Eric tentava atravessar cuidadosamente a ponte. Então, ele surge. Depois de um filme completo apresentando a relação de Blue e Owen, temos a suposta finalização dessa amizade. Em uma despedida muito triste e icônica da franquia no geral. A cena é bastante simples, mas com um grande significado por trás. Owen se vê obrigado a deixar sua Raptor partir em um novo mundo. E é óbvio que a gente ainda não sabe o que irá ocorrer em Jurassic World 3. Mas ainda assim, essa cena entrou no hall das cenas memoráveis. Pelo menos pra mim. Se tem uma sequência de cena que com certeza merece estar aqui no top 10, é a do Windoraptor no telhado. Até porque é a vez em que vemos o ápice de terror na franquia, onde o Windoraptor sobe ao telhado e em meio à tempestade e escuridão, ele dá o seu rugido. E logo após, ele tenta procurar a pequena garotinha para saciar a sua fome voraz. Mas não é apenas por isso que ela compõe o quinto lugar. A trilha sonora, em minha opinião, é uma das melhores já feitas para a franquia no geral. E o ápice dela chega exatamente no momento certo, o que deixa muito mais grandiosa toda a sequência. Essa para muitos provavelmente pode ser uma das melhores cenas da franquia jurássica. Porque é a clássica cena de suspense apresentada no primeiro filme, onde as duas crianças, Lex e Tim, acabam presas na cozinha por conta dos Velociraptors, que conseguiram rastrear seus cheiros. Toda a tentativa de se esconderem e não serem pegos pelos dois raptores que aparecem é com certeza de deixar calafrios e uma grande tensão. Confesso que até então estava fácil criar esta lista. Mas agora, na reta final das três melhores cenas que faltam, foi difícil encaixar algumas delas nessas três. É provável que muitas pessoas irão ficar tipo Hã? Essa é a sua terceira melhor sequência, Russell? Mas tem uma explicação. Essa sequência é muito mais que memorável, até porque ela contém aquele problema que as pessoas carregam até hoje, Tiranossauro Rex vs. Espinossauro. Além da polêmica gigantesca que até hoje as pessoas brigam entre si, temos também a primeira luta de dinossauros gigantes na franquia, nunca visto antes nem no cinema. A cena é simples, o grupo de Alan correndo e o T-Rex atrás querendo devorá-los. E então, o Espinossauro, que antes estava comendo alguns metais do avião, aparece para um super confronto de titãs. E o resultado vocês sabem. Bom, eu não coloquei aqui porque o Espinossauro vence, mas é porque é uma cena bastante memorável até para toda a fandom do Jurassic. Então, eu acho muito justo ela estar no terceiro lugar, até porque muita gente briga até por ela. E em segundo lugar, temos a cena icônica, além também de ser estudada em faculdades e aclamada até hoje pelo público no geral. A famosa cena-sequência da primeira aparição do tiranossauro Rex, ou da Rex, no caso. Muitas pessoas consideram essa uma das melhores, se não a melhor cena da franquia no geral. Além também, porque é a primeira aparição de um dinossauro carnívoro em sua totalidade. É uma verdadeira aula que Spielberg proporciona para a gente, e que pode muito bem se encaixar na lista de melhores cenas que Spielberg já dirigiu na vida. Agora, o que falar dessa icônica, clássica e épica cena da aparição do primeiro dinossauro? Anteriormente, não tínhamos ideias de como um dinossauro poderia aparecer, mas Spielberg mostrou como se criar um dinossauro real, pelo menos na época, já que atualmente sabemos que muito da sua anatomia está errada, mas mesmo assim, ele seguiu fielmente as descrições do livro na época. Nessa sequência, vemos John Hammond com um sorriso no rosto, falando o que seria uma das falas mais simbólicas e emblemáticas de toda a franquia, algo que nunca será esquecido pelo público. O famoso, bem-vindos ao Jurassic Park. É claro que existem muitas outras cenas icônicas do Jurassic Park na franquia no geral. Sério, muitas mesmo. Eu podia fazer facilmente um top 30 aqui e ainda iria sobrar algumas. Então, por favor, deixe nos comentários quais são as suas cenas favoritas. Lembrando que essa é a minha lista, tá bom? Então, nada de brigar aí nos comentários, por favor. E eu espero que vocês tenham gostado e se divertido junto comigo, porque foi muito épico lembrar tudo isso e todas essas épicas cenas que a gente teve envolvendo toda a franquia no geral. Então, muito obrigado. Não se esqueça aí de se inscrever e principalmente ativar o sininho para receber outros vídeos como esse e também outros vídeos de gameplay, por favor, deixe o seu likezão também. Valeu então a todos, até mais e tchau! Fui! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON